Escorpião, quero falar com você de escorpião para horóscopo do dia. Escorpiano, o céu anuncia um bom dia, bem tranquilo, descontraído para você. O trabalho deve fluir bem e você terá muita facilidade para se entrosar com os colegas. Trabalhar em equipe será uma ótima opção, ainda mais se você tiver metas em comum. Sua criatividade está acentuada e você terá boas ideias para compartilhar com os colegas e tornar o serviço mais estimulante. Mas é no amor que a sua estrela vai brilhar mais forte. A lua ingressa no seu paraíso astral, realçando seu charme e carisma. Vai ser fácil atrair admiradores e mais fácil ainda encantar um crush especial. Na vida 2, Urano aconselha a tomar seu paracete louca direitinho, controlar suas reações e não brigar por bobagem. Valorize a união e aposte no seu lado mais romântico e carinhoso para se entender com o seu mozão. É um dia perfeito para namorar, divirta-se muito junto. Ou seja, sábado vai pegar fogo. Palpite do dia! 0, 72, 90, a cor é vermelho. E para você de escorpião, a compatibilidade amorosa é com câncer, libra, capricórnio e leão. Meu ser de luz, apenas pare e ouça quem você ama, quem você acha que é a pessoa da sua vida de repente some do nada. Quando você acha que está bem no serviço, o seu chefe te põe para baixo. Na vida familiar, você é culpado por tudo, nada que você faz, tá bom? Meu ser de luz, realize todos os seus sonhos em 2021. Destrave o amor, riqueza e prosperidade na sua vida. Faça seu mapa astral. Se conheça melhor, o mapa astral é uma leitura sobre você. A sua personalidade, características, tudo sobre você. Eu faço seu mapa astral. 29, 90, o meu WhatsApp está aparecendo na tela. O que você vai receber? O seu mapa astral interpretado de ponta a ponta. São mais de 70 páginas sobre você. Sua vida financeira, amorosa e familiar. Um gráfico com a força de cada signo no seu mapa para você realmente saber quem você é. A sua personalidade. Qual signo realmente você é. Meu ser de luz, eu mando áudios detalhados com as principais travas no seu mapa. Detalhado. De 3 a 4 áudios sobre como você tem que melhorar cada área da sua vida. Se tiver trava, eu ajudo você a destravar. Vem comigo, realize todos os seus sonhos esse ano. Destrave a sua vida no amor, na paixão, na riqueza. Atraia quem você ama. Se conhecendo melhor, é possível. Se conhecendo melhor, sempre será possível. No trabalho, pare de levar a bronca do chefe. Evolua, ganha promoção. Aquele dinheiro extra. Você quer, você pode, meu ser de luz. Meu ser de luz. 29, 90, cartão ou boleto. O meu WhatsApp está na tela. Fá diretamente comigo. Astrólogo Maicon. Meu ser de luz. Que seu dia, seu mês, sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Meu ser de luz iluminado e abençoado. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Não coloque nada na sua mente que você não queira que se realize. Quem você ama, te ama em dobro. Meu ser de luz, faça o mapa astral 29, 90, só para você que está ouvindo agora esse áudio, essa promoção, tá bom? Promoção 29, 90, mapa astral interpretado, boleto ou cartão. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.